Aqui é o Marcos Eduardo e por esses dias eu havia comentado com você que futuramente só teremos aí pessoas que sabem programar, tá? A gente não vai ter mais jornalista, não vai ter mais produtor de conteúdo, não vai ter mais gestor de tráfego, não vai ter mais nada, é só programador. Só que agora eu me deparei com essa notícia aqui, a gente vai fazer alguns comentários a respeito, ó. Não existirão mais programadores humanos em 5 anos, prevê empresário. Muitos acreditam que a IA inclusive trará o fim do mundo, né? Eu sou uma dessas pessoas. Mas Emad Mostak acredita que a inteligência artificial e os humanos podem mudar isso, né? E é claro, não que eles vão mudar, né? Ele tá falando que eles podem mudar, mas eu não acredito que irão mudar, tá? Então só pra você ter ideia, esse Emad Mostak, ele é CEO de uma empresa chamada Stability AI, que é dona de uma inteligência artificial chamada Stable Diffusion. Acredito que é assim a pronúncia correta, Stable Diffusion. E essa inteligência artificial, ela gera imagens. Já utilizei, já testei, é realmente muito boa, é realmente fantástica, né? E é uma das mais conhecidas hoje em inteligência artificial. A gente tem o chat de PT, que talvez seja a mais famosa. A gente tem o Bard do Google. A gente tem também a Dali, que é também da OpenAI, que é a mesma criadora do chat de PT. E a Stable Diffusion tá ali entre as tops, tá? Então ele falou que em breve a gente não vai ter mais seres humanos programando nada. Mas com base em que ele afirma isso? Bom, ele disse que a empresa dele fez uma pesquisa que identificou que já 41% de todo o código que hoje é gerado, que é utilizado no serviço comum, não é mais gerado por seres humanos. São inteligências artificiais. Então a pessoa vai lá, ah, eu preciso de um código aqui pra fazer um site. Inteligência artificial gera lá, ele faz no máximo uma alteração ou outra. Ah, eu quero gerar aqui um aplicativo. A inteligência artificial vai lá, desenvolve o código de acordo com aquilo que ele solicitou e gera o aplicativo. Ou então também tem os casos mais híbridos, chamemos assim. A pessoa, ela programa algo, entrega na mão da inteligência artificial, a inteligência otimiza aquilo ou programa através de uma outra linguagem, enfim, mais espelhado naquilo que o próprio programador havia feito, tá? Então, é baseado nessa estimativa, ou seja, gente, chat GPT tá há pouco tempo aí, proporcionalmente poucos meses no ar e já 41% de todo o código que existe de programação hoje em dia já é feito por inteligência artificial. A inteligência está crescendo cada vez mais rápido e ela cresce de forma exponencial. Então, a gente tá tendo um avanço que era pra ser em 10 anos em um ano. E a tendência é que o avanço seja cada vez mais rápido até chegar em pontos inimagináveis. Tanto é que com o avanço da inteligência artificial e o advento, né, a vinda aí das redes sociais, a tendência é que o ser humano esteja cada vez mais burro, mais idiota. Porque, assim, faculdade, escola, estudos, por que alguém iria se dedicar a qualquer uma dessas coisas? Claro que eu, particularmente, não que eu sou contra uma pessoa fazer faculdade, só que faculdade não gera riqueza pra ninguém. Uma universidade não faz ninguém ficar rico. Tanto é que os homens mais ricos do mundo, eles conseguiram prosperar com base em mudança de mentalidade, com base em boas ideias, com base em perseverança e foco, e não com base em coisa que ele foi lá e aprendeu na faculdade. Normalmente, não. Existem essas exceções? Sim, existem, mas normalmente, não. Bom, então, a gente percebe que a tendência é que a inteligência artificial domine tudo. Você tem aí o senhor Elon Musk, já com os projetos de colocar chip dentro da cabeça das pessoas. E, do meu ponto de vista, eu acredito que vai chegar um momento em que não teremos mais seres humanos, somente humanos. Por quê? Se o Elon Musk chega lá, põe um chip na cabeça de alguém, e essa pessoa, ela fica dez vezes mais inteligente. Mesmo que seja menos que isso, né? Ela fica aí cinco vezes mais inteligente. Ela fica duas vezes mais inteligente. Ela consegue resolver problemas bem mais rápido. Ela consegue tomar decisões de uma forma bem mais assertiva. Ela consegue enxergar dados. Ela consegue se conectar automaticamente com o seu cérebro à internet e ter informações em tempo real, como se fosse alguém digitando no chat de EPT, só que tudo dentro da cabeça dela. Isso daí vai ser um artigo de luxo. Isso daí vai ser um artigo que todo mundo vai querer. Isso daí vai ser um artigo, talvez, tão desejado quanto um iPhone. Ah, Marcos, mas eu não ligo pro iPhone, eu não me importo com esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Considera você agora um multimilionário. Você vai comprar um smartphone. Você vai comprar um Android ou você vai comprar um iPhone? Eu sei que tem muita gente que vai preferir ainda assim o Android, por conta de especificações técnicas e tudo mais e tal. Mas a maior parte das pessoas vai querer utilizar justamente o iPhone. E eu não estou nem falando que o iPhone é melhor, mas ele é mais desejável. Tanto é que o símbolo dele é a maçã mordida. Esse é o epicentro da empresa que criou, da Apple, né? É justamente o desejo. E eles são muito eficazes nisso. Tanto é que grande parte do mundo utiliza, a maior parte das pessoas, no mundo, no contexto geral, utilizam os produtos da Apple. Bom, e o que acontece é que, imagina só, você começa a disponibilizar um chip que vai te dar um alto poder cognitivo. Cara, eu desconheço uma pessoa que não gostaria de ficar mais inteligente. Uma pessoa que não gostaria de aprender as coisas de uma forma mais rápida. Não gostaria de pensar mais rápido, né? Então, o que pode acontecer, muitas vezes, são pessoas que não se importam com isso. Mas, se você perguntar, você gostaria de ser mais inteligente? É difícil alguém que vai falar assim, não, não gostaria. Então, com isso, a gente vai começar a ver, nos próximos anos, a integração de seres humanos com a inteligência artificial. Que daí seria a quarta hélice, ou a terceira hélice, enfim. Desculpa, o DNA humano tem duas hélices, né? Essa poderia ser aí a terceira hélice do DNA humano, que iria, de fato, corromper a criação. Porque, para quem não sabe, as letras do nome do Criador dos Céus e da Terra, elas estão impressas em nosso DNA, em nossos genes, em nossas células. E, a partir do momento que você considera isso como verdadeiro, e você tem algo que vai interferir em nosso corpo diretamente, você está corrompendo a criação do Criador dos Céus e da Terra. Eu venho falando também, já há bastante tempo, desde 2017, 2018, a respeito dos quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico, que serão os pilares para o controle populacional. A gente sabe que existem vários grupos aí que querem o controle populacional. Existe a família mais rica do mundo, que são os Hotschild, né? E, assim, existem três grupos de grande relevância que querem o controle da população. Eles foram explorados aí, inicialmente, eu vi o estudo inicialmente com o autor Alexandre Costa, o escritor Alexandre Costa, ele tem alguns livros a respeito desse assunto. Vi também o Olavo de Carvalho, também explicando a respeito disso, mas existem três, quatro grandes grupos que podem obter êxito nesse controle populacional. Mas é necessário que você tenha uma internet de alta velocidade para um alto tráfego de dados, tá? Então, uma internet super rápida é necessário. Daí, por isso que estão tentando empurrar ela abaixo do 5G para chegar na 6G, porque essa grande elite, ela é fã de números, né? Você sabe disso, o número 6 é muito importante para eles, né? O número 6 ou o número 33, que vira o 6, ou o 18, que seria três vezes o número 6, né? Então, a internet 6G, muito provavelmente, já estará dentro desses planos. Você precisa de uma tecnologia de rastreio. Eu sempre falei dos smartphones e das câmeras espalhadas por todos os lugares e dos satélites. Mas, quem sabe, na verdade, eu esteja enganado quanto a isso e o sistema de rastreio esteja implantado dentro da nossa própria cabeça. A gente vai precisar ter também, então, primeiro, internet, né? Segundo, o sistema de rastreio. Câmeras com inteligência artificial, enfim, que fazem rastreio da nossa face. A própria inteligência artificial, num contexto geral, para fazer uma compilação dessa carga densa de dados. E um sistema de rastreio, tá? E um sistema de rastreio. Esse sistema de rastreio, aliás, e um sistema de registro, tá? Esse sistema de registro pode ser, por exemplo, a tecnologia blockchain. Então, são necessários esses quatro itens. E a minha suspeita é que, se esse plano tiver aí uma vírgula de certeza, uma vírgula de possibilidade de estar certo, se eu estiver minimamente próximo de estar certo, eu acredito fortemente que a inteligência artificial, em conexão com o ser humano, vai começar a influenciar as suas decisões. Não tomar decisão pelo próprio ser humano. Mas, trazer uma influência avassaladora para a vida do ser humano e para o futuro da humanidade num contexto geral. E você, o que acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários. Até mais.